Bora Fala ai pessoal, beleza? Aqui é o Michael Continua aqui a parte do detonado do Resident Evil 5 Estamos agora na 2.1 E aqui quem ta ajudando aqui é o nosso companheiro Thiago Que hora ta falhando Manda um aloe Thiago E ai galera, beleza? Tarde? É nois Bora, continuar a parar a palhaçada Ei, dá pra subir aqui Deixa eu ver aqui Não, não Bora Ver uns cachorros do mal aqui Quase Bora Passa na frente Toma Um palhaço Acabou Aqui ó Nossa, errei a linha do mal Quatro Tô acertando a linha Tô acertando a linha Não vai ser Ai Thiago, Thiago Tem aqui ó Tô indo, tô indo, bato no cara Começa Madouço Não tem muito alcance Vamo Ó Foi mal o pessoal aqui Ainda tô um pouco resfriado Mas tá tranquilo Olha lá Pegou a munição lá cara? Ficou lá? Aham Vambora eu acho que é um cara lima o cara onde é o bem aqui vem cachorro tava lá no lá vira latão vira latão nossa vira latão sai ai me larga valeu valeu nossa me deixou na merda valeu nosso cachorro tá atrás do ai viado ai que susto mano nossa tem um aqui colado toma colado comigo tem mais algum nossa aqui vira lata me arrancou 100 pra caraca foi mal galera tô eu tô eu e coroa aqui o e quando o pgga rin mas o show que ficar cuidado é sua bixa o susenga O cara parece um beco do nada armado, quer assustar os outros, mano. Olha essa parte aí. Meio que meio, né? Kulé! Bota Kulé! Bota Kulé! Deu acertar no traseiro dele. Nossa, o cachorro. Olha o negão, o negão! Ai! Nossa, o cachorro foi de gavão aí, velho. Olha aqui! Ai! Ai, que filho da mãe! Kulé! Pega essa joia aqui, velho. Pega essa joia aqui, velho. Pegou o tesouro aí do gordinho aí. Pra cá, pra cá, pra cá! Acabou. Acabou? Tem o cara lá em cima. Acho que eu pego. Deixa ele comigo, deixa ele comigo. Deixa ele comigo! Deixa ele comigo! Ó! Nossa! Passou uma flecha! Ai! Ai, cachorro! Opa! Cadê o cachorro? Toma! Tá na frente! Toma! Podemos ir? Sem mais interrupções. O cachorro não tem lei não, mano. Sem nada. Ó! Força! Força! Acabou errar de pote. Ah! E você que essa roupinha colada ficou bacana, hein? Hehehe! E essa parte aqui é meio nojenta. Tá bebo, hein? Eu acho que tá bebo, hein? Tá bebo, hein? Olha a câmera lá. Ó! Eu virei! Essa cena lembra aquela do Resident Evil 4, tu lembra? Aham! É a mesma cena que tem no Evil 4. Calma, calma, calma. Aqui, eu esperava chegar aqui, ó. Vem, Marcelo. Vem! Nossa, calma. Só as trigo aqui. Vem! 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 Ih! Esse corredor aqui, eu lembro. Esse corredor aqui. Caraca! Tem um monte de vira-lata aqui. Nossa! Sobrou um cara aqui, mano! Sobrou um cara? Vai! Vai na frente! Vai na frente! Tem mais pra vir? Vai na frente! Isso! Nossa! O Ataculha! O Ataculha! Não é teculha, não é! O Ataculha! O Ataculha! Saib! Nicodem! Tem mais pra vir aqui! Vem! Entendo! Ele está encontrando! O Ataculha! Isenta no percháveras! Isso camo 900! Vem! Beijinho! Aí sobrou uma erva aqui, pegou a erva. Peguei, peguei, peguei. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Caraca, maluco. Tu viu? Bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos. Cris abriu a porta delicadamente, viu? Aqui, 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 ó. Viu o eco? Dentro da caverna. Viu o eco dentro da caverna? Que maneiro. Ah, cuidado. Tem nada aqui. Ah, meu Deus. Não. Algo está vindo. Cuidado! Cuidado! Esses passarinhos são insistentes, né? Isso aí também é que você vai votar, eu acho. Nossa, arranquei um crânio do cara sem querer. Não é violência, logo é mais bonito, né? Bora, bora, bora. O rato tá caro, olha o tamanho desse rato, doido. Que isso, vou matar laser. Caraca. Ah, batei um. Ih, ficou um tesouro. Ah, tem uma parada aqui, ó. Ó. Aí, os ratos dão dinheiro, mano. É. Dropa dinheiro. Bora. Nossa, não sabia, não. Pô, vou matar um monte, então, aqui no Rio de Janeiro. Tem nada aqui de manchão, né? Bora. Pode. Tem alguma coisa ali. Tem. Tem um cara ali em cima, mano. É da frente, ó. Tá à minha frente. Eu errei, mano. O cara saiu, ó. Bora, bora, bora. Bora, apareçado. Opa. Estou estressado. Pega essa chave, aí. Vai dar ruim. Ih, mano. Juntou um galerão, maluco. Um galerão. Vamos lá pra fora. Fica aqui dentro, não. Ai. Toma aí do negão, mano. Caraca, me feriu, mano. Caraca, Thiago, salvou na hora, hein. Caraca, me feriu, mano. Morre. Nossa, esses caras são... Existente, ó. Toma. Mas que que... Qual foi o som da... Toma, seu otário. Nossa escada aqui Tem uma escada aqui Tem uma escada aqui Errei pra cá Desculpa a escada, Thiago O otário vai subir aqui não Ih, pegou a escada lá Mete bala nele Essa escada aí, ô palha Ah, seu otário Levanta a escada Levanta a escada Bota a escada Sobe da escada agora Chuta a escada Ah, tu tá aí embaixo, Thiago Bora, vem Desci a escada Por isso que tá lá em cima Olha lá, planta lá Pega essas paradas Não deixa o negócio pra trás não, cara Tá aqui, é cheio de coisa aqui dentro Nossa Palo São Ouro Vem aqui, vem aqui, peraí Onde é tu? Tô aqui, tô aqui na porta já Valeu Bora Bora Bora, vamos nadir Tem nada aqui, cara Tem uns baú aqui, cara, ó Tem uns baú aqui, cara, ó Eu quero ir 먹어라, cara Quero dar-lhe Na Vamos nadir Que negócio é ficar, adesso Agora Opa Opa Emforço O cara jogou RPG em cima dele viu O cara jogou RPG em cima pode ser de 9 e aí tem tem planta aqui tiago ó eu peguei já eu quero embora bora 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 rápido Ae, tem um rifle aqui, pega esse rifle aqui, velho. Olé! Ae, tem um rifle aqui, Tiago. Ai, caralho! Bora. Bora, Tiago. Fique frondado lá embaixo. Você está quase na estaciona. Pega o rifle aqui dentro, logo, Tiago. Não perde tempo com estes canelhão. Toma. Tô pra cara da cabeça. Mano, olha esses bichos, cara, que sobe, mano. Vai lá, vai lá. Pega lá o rifle lá dentro, rápido. Pegou a munição que tem ali? Aqui, cara, o rifle. Aqui dentro tem rifle. Já entrou a bilhão. Pega lá o rifle. Oh, mané. Pega o dinheiro agora. Bora. Vamos, 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 vamos. Como que vamos? Vou continuar aqui agora. Essa parte aqui. Primeira das damas. Primeira das damas. Isso. Essa parte aqui está muito silenciosa, não está não. Ai, caraca! eu falei que estava silencioso demais parceria os caras o que é nossa tem um voto está fazendo o sábado o que a moto serra dupla nunca vi na minha vida isso o sábado duas o sábado o que é nossa nós nossa que coisa a e aqui eles usam até de vaso a cada um daquele pneu ali e se limpa na parede ação o o o o o Eu estou perdendo o poder de instante! Eu estou indo abaixo! Tenta subir aqui! Kirk, o que está acontecendo? Vem aí, Kirk! Nossa, meu irmão! Tem um monte de viner! Tem munição aqui embaixo! Todas as unidades próximas foram fechadas! Nossa, tem um monte de magrelo! Toma! Levanta, de buenas! Levanta devagarzinho, vem! Mas vou descer! Toma! Vai de novo, vem! Vem junto, junto! Isso, bonito! Toma! Os caras são resistentes! Toma, vascaína! Vem! 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 Brincadeiro cada minuto agora preciso fazer barulho tem uma planta aqui me mandou muito muito falando muito 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 cuidado aqui ou para ter uma granada de mão aqui ó eu vou usar essa granada aí vem caixa o sangue cheguei cheguei e olha nossa granada aqui eu vou muito 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 e usar aqui mesmo cuidado sai 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 granada granada e aí munição aqui cara planta tá deixando tudo para trás eu tava pegando da pistola que tava ali cara eu não vou conseguir pular não que eu sou bombadão pesadão entendeu tu vai vai nossa tá igual ninja e agora eu vou ter que se defender eu não lembro o que ele tá fazendo acho que eu tô aqui pra cá tu pegou a munição aqui não cara nossa mano caraca nossa que que desce isso aqui sai perdeu aqui o bagulho fedeu 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 e aí vem como é caraca sai sai parte do chico 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 meu Deus caraca doido e aí e aí só para cá 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 só pode ser só para o segundo andar que eu te dou cobertura o cara tá com a força e manda é só para o segundo andar eita pega 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 vai para o segundo andar cara oi tem que entrar com a porta para mim para mim descer né a outra granada aqui abrir aqui abria para receber abriu já onde é no primeiro andar essa porta aqui caraca eu não gosto dessa parte aqui não é louco a sua porta aqui vai manter a tensão mantém a tensão se mantém calma quando fica fácil assim nossa tem um cara descalço brincando com o motocerco caraca que mentira não dá pra cortar aquele ferro não sei viu como ele é feio merda cara não cai não mano se afasta tiago ai caraca caraca merda merda muaia Fala, meu filho! Ai, caraca! Tá ferido! Oi! Valeu! Bora! Cata tudo, eu pego a gente embora! Pega dinheiro aqui, filho! Tudo mais, filho, chega e tá dormindo! Cata, pô! Fala pra tu catar tudo! Vem embora! Leon... Oh? Op... Propriedade. Tem um barraco aqui. Munição... Munição de pistola. Tem dinheiro. Pega tudo aqui, Tiago. Tiago. Come on! Vamos, vamos! OK, vamos! OK. ok ok eles vão estar alta pra caramba ok vambora 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 me deu muito tempo nessa área aqui roger vambora 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 aqui busca a chave e taca a chave Bora Abre pra ele dar um chute. Aqui a gente que eu pego. Pega esse negócio aí, pode pegar. Pega tudo. Emeralda. Pô, essa fase é boa repetir. Fica rico aí. Garagem. Ah, nem vi, mano. Pô, tu espantou o curto. Ah, planta aí, cara. Tava... Tava combinando que eu tô cheio de coisa aqui. Ah, tá. Vambora. Aí. Ih, mano. Essa parte eu lembro dela. Isso não dá mole, hein, cara. E derrubaram o helicóptero, viu? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa, queimaram. Pegaram o motopiloto, botaram por cima dos pneus. Pegaram gasós e... Vai e bora. Oh. Tio de pão, bora. Ih, que cheiro é esse? Foi tu? Cheiro ruim, ué. Esse cheiro foi você? Caraca. Tio de pão! Caraca! Eu te salvei, né? Fui de ralo, cara. Tira uma corrente de água. Barra, Tiago! Caraca! Tá, vamo lá. Cabra um totopor! O que é que? Um brabo. Nossa, queimbeda. e aí o que é a gente o 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 troféu conquistado missão 2.1 completa valeu pessoal se inscreve no canal e acompanha nossos vídeos não deixe de assistir o próximo capítulo valeu fui